A visita de Sanana Guzmão não é assim que o morador Suku Funar não lhe aném-sira, inclui a comunidade de Sira Antusiasmo, onde rei em Sanana Guzmão, não é a presença. E a ocasião de nós, lhe aném-sira, Rússi Suku Funar, oferece Manuaman Ida para Sanana Guzmão, a nesse símbolo Manuaman Libertador Timor-Leste. E aí no discurso senana Teten, surto Covid-19, lo que Timor o ansira nhe laran, onde ajuda malu lihusi a saunha caridade. Dia Tetenes. Espírito, solidaridade, como é que se mora, e a sociedade de Timor, ele tem como, e te ajuda. E te ajuda na ajo, 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 ajo. Se não forma ou não, não toma. Também não é. A o último domaculano, Obrigado. Não, 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 não.